Hoje assinala-se um ano sobre as eleições que marcaram o regresso do livre à Assembleia da República, desta vez para ficar. Foi um ano de muito trabalho, mais de 80 iniciativas parlamentares, mais de 200 propostas de alteração orçamental, versando sobre coisas tão diferentes como a semana de trabalho de 4 dias, cujo projeto piloto já está a ser desenvolvido, o programa 3C, Casa Conforto e Clima, de climatização das casas, nomeadamente nas categorias de mais baixo rendimento, também já em implementação, o alargamento, o subsídio de desemprego às vítimas de violência doméstica, que esperamos que entre em vigor o mais rapidamente possível, ou o aumento do abono de família para as famílias monoparentais, primeiro nos escalões mais baixos de rendimento e depois em todos aqueles que beneficiam do abono de família, que entrará em vigor durante estes meses até ao próximo mês de abril. Foi com a vossa ajuda, com a vossa confiança, que esta responsabilidade nos foi atribuída. E para marcar este ano de eleição para a Assembleia da República, não é ainda um ano de trabalho parlamentar, porque só em março é que faremos um ano de mandato, quero fazer-vos um pedido. Que venham juntar-se ao livro, para que o livro não seja só o partido das vossas ideias ou das ideias em que vocês confiam, mas também o partido onde vocês podem dar ideias novas. Para que o livro de partido pequeno passe a ser um partido médio e conte cada vez mais na vida nacional, precisamos de todos e de todas vocês. Obrigado. 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 Obrigado.